Vamos falar sobre hater hoje? Vamos? Quem conhece meu canal desde o começo, quem acompanha o meu canal desde o início, sabe que eu gravava uma média de três vídeos por dia. E às vezes, quando dava na louca, gravava um quarto vídeo. Respondia a todos os comentários, interagia de maneira extremamente ativa com os inscritos do meu canal. Foi um momento mágico, foi um momento de crescimento pessoal, foi super legal, super legal. Quem acompanhou esse processo ali de 12 de novembro até um tempo atrás, sabe como foi importante esse primeiro momento. Quando gravar três vídeos por dia se tornou impossível, se tornou difícil, se tornou complicado, Eu passei a gravar um vídeo por dia, trabalhando os conteúdos que para mim eram importantes, falando a respeito daquilo que para mim fazia sentido. E os amigos do lado de lá respondiam prontamente, e nós podíamos interagir, vídeo a vídeo, vídeo a vídeo. Agora, infelizmente, tanto naquele primeiro período em que eu gravava três vídeos ou quatro por dia, feliz, quanto nesse segundo momento, que por mil razões eu precisei passar a gravar um vídeo por dia, Eu fui severamente acompanhado pelos haters. Num primeiro momento, eu não levava em consideração a presença desses haters. Simplesmente excluía, bloqueava, afastava do meu cotidiano. De um tempo para cá, quando tu gravar um vídeo por dia, por mil razões, se tornou ainda mais difícil, mais complicado, mas não menos prazeroso, diga-se de passagem. Mesmo sabendo dessas dificuldades, lá os haters permaneciam, com seus mesmos perfis, com seus mesmos nomes, se somando dia a dia, 12, 15, 18, 24, 36, 47, 50. Lá estavam as figuras dos haters, nos seus comentários pejorativos, preconceituosos, intolerantes. E é incrível que, com o passar do tempo, eu descobri que esses haters têm um ninho. Têm um ninho. E todos vocês sabem qual é o ninho desses haters, né? Um canal que é um ninho. Onde aprendem a ofender, agredir, vilipendiar, fazer o inferno da vida das pessoas. E eu fico pensando no seguinte, qualquer ser humano normal, qualquer ser humano normal, né? Qualquer ser humano normal, acho que até o próprio sujeito que esteja lá preso numa cadeia federal no interior lá do Acre, por exemplo. Acho que quando esse sujeito acorda e faz a sua oração de manhã, ele deve pedir a Deus assim, Olha, Deus, me ajuda a ser um cara melhor hoje, me ajuda a fazer o bem. Agora eu fico imaginando as figuras desses haters, né? Que provavelmente são mães, são pais, são jovens, são adolescentes, são avós, principalmente tendo em vista a faixa etária das pessoas que acompanham meus vídeos. Por que essa pessoa não mostra o rosto pra vir falar um palavrão, né? E mesmo essas que mostram o rosto, será que a hora que acordam de manhã cedo não pensam assim, Putsch, o que eu posso fazer hoje pra fazer o mundo do sujeito A, B ou C melhor? Mas a única coisa que sai da boca dessas pessoas é vagabunda, lixão, ordinária, chifruda. Cara, e o mais triste é o seguinte, os haters que vêm egressos desses ninhos de podridão e de sujeira carregam o mesmo discurso, carregam a mesma maneira de falar, a mesma maneira de escrever, a mesma maneira de ofender. Agora eu pergunto pra esses haters, que mesmo me conhecendo um pouquinho e sabendo um pouco de como as coisas estão ou como as coisas são, será que a hora que você acorda de manhã cedo você não pensa? Será que eu posso ser um pouco melhor hoje? Será que eu posso ser um sujeito um pouco menos ruim hoje? Será que eu posso evoluir um pouquinho? Em que aspecto eu posso melhorar? Será que é no meu linguajar? Será que é parando na faixa pra alguém atravessar? Será que é engolindo um sapo? Será que é dando ouvidos a alguém? Cara, o que esse YouTube se transformou? Por que no YouTube as pessoas se permitem fazer esse tipo de coisa? Será que porque às vezes o perfil não mostra o rosto? Não mostra o rosto, mas mostra o teu caráter. Então eu não sei, cara, mas eu fico pensando, né? Todo mundo, né? Se você é cristão, você pensa em melhorar, você pensa em crescer, você pensa em evoluir. E de repente você está lá no ninho, tomando da fonte do ódio. E daí no teu canal você vai lá chamar outra pessoa de irmão, irmão em Cristo. Será que faz sentido isso? Olha, veja, se você não está nessa mesma direção que eu, pelo menos nesse momento da tua vida, eu vou fazer um pedido a você. Desinscreva-se do meu canal. Não assista as coisas que eu digo e as coisas que eu falo. Desinscreva. Se você não está na mesma vibração que eu, se você não está no mesmo sentido que eu. Ontem eu tive o desprazer de ver uma outra pessoa, uma amiga, que está enfrentando uma situação de saúde dificílima, ter que responder a agressões das mais baixas possíveis. E aí quem está ouvindo eu dizer isso agora vai dizer, ó Daniel, mas ela já falou mal de você, já fez... Não importa, não importa. Essa amiga sabe que eu gosto dela. E eu vou prestigiá-la sempre. E eu sei que ela está num momento quase bacana. Daqui a pouquinho ela vai estar super recuperada. Eu tenho fé em Deus nisso. Eu tenho orado muito pela vida dela pra caramba. Tenho orado pela tua vida, viu, minha amiga Rosa? E ela tem que se defender. Se defender. Ela fez uma rifa e chegaram a ponto de falar pra pedirem dinheiro de volta. Que absurdo, cara. A minha amiga não precisa se preocupar com isso. A ação entre amigos é plenamente legal. Diferente daquelas rifas que tem a finalidade de jogos de azar. Que você tem eventualmente ali sem um sentido. Sem você ter uma pessoa numa condição de saúde complicada. Não se preocupe com nada disso, minha amiga. Não se preocupe com nada disso. Deixa. Deixa essas pessoas que destilam ódio e que parecem que estão criando uma cama de horror em volta de si. Eu fico pensando como é que vai ser no plano espiritual pra essa galera o dia que passarem desse plano pro outro. Será que esse povo não imagina que pode ser que tenha alguma coisa do lado de lá? O que esse pessoal vai encontrar do lado de lá? Então sabe, minha amiga, eu quero mandar pra você força. Quero mandar um abraço. Eu acho que é tão bom a gente ter amigos. Eu acho que é tão legal a gente ter amigos. A gente poder gostar das pessoas independente de quem essas pessoas gostam. Independente se essas pessoas seguem ou não seguem a minha cartilha. Andam ou não andam de acordo com aquilo que eu acho que elas devem fazer. Então a partir disso eu queria mandar hoje meu abraço pra alguns amigos especiais. Quero mandar meu abraço pro evangelista Damião Bezerra. Quero mandar meu abraço pra irmã Catinha de Aguiar. Irmã Catinha, novidade de vida. Quero mandar meu abraço pra Rosa. Quero mandar meu abraço pra minha amiga Márcia, do Simplesmente Márcia Castro. Que é um sujeito humano 100%. Pra Amora. Sabe, Amora? Eu fico pensando como vocês devem ser mulheres amadas. A ponto de ter canais que são criados exclusivamente pra homenagear vocês. E às vezes até com certo bom humor. Mas agora quando a gente fala de ódio, quando a gente fala de palavrão, quando a gente fala daquele fim de mundo, que é o mal, vale a pena, pessoal, abrir. Abre lá o site do Ministério Público do teu Estado também. Faz na hora uma denunciazinha, manda lá. Inclui o YouTube junto sempre, pra que o YouTube seja responsabilizado. Podem dizer que justiça não existe, mas existe sim, pessoal. Podem dizer que justiça não está preocupada com briga de YouTube, com palavrão de YouTube. Está preocupada sim. Eu posso garantir pra cada uma e pra cada um de vocês. Existe justiça, pessoal. E não existe só justiça humana. É uma coisa incrível, pessoal. Eu gostaria que você procurasse na internet e se informe um pouquinho a respeito. Bom, se chama... Não lembro o nome. Mas não importa. O que importa é... Existe sim, pessoal. Existe sim, volta. Sabe, existe retorno. Existe semeadura. E eu acho importante a gente começar a plantar coisas legais. Vamos plantar coisas legais. Tá? Vou terminar meu vídeo por aqui. Quem sabe daqui a pouco eu faça um novo vídeo. E vou começar a colocar vídeo em cima de vídeo. Sabe? Porque eu acho que se... Existe um lado negro. Existe um lado ruim. Existe um lado mal. Existe um lado obscuro. Da maneira de viver no YouTube, eu acho que existe possibilidade, sim, da gente conduzir a nossa existência por um outro caminho. Tá? Se você não tem esse costume, se você não faz oração, tenta antes de sair da tua cama. Mentaliza lá algumas pessoas que te cercam. Mentaliza até algumas pessoas aí que você não gosta. Pensa nessas pessoas e fala... Cara, eu desejo um dia abençoado pra você. Cara, eu desejo que hoje, olha, você tenha um dia especial e que você nem sequer lembre de mim se é que você não gosta de mim. Pense, tente fazer isso. Fica a minha sugestão pra você. Sabe? Lembra daquela pessoa que você não gosta. Lembra daquela pessoa que eventualmente você até saiba que te odeia. E antes de sair da cama, deseja pra ela aquele dia abençoado. Na hora que você vai pôr tua cabeça no travesseiro, não sei se você faz oração ou se você não faz, mas mentaliza essa pessoa. Pensa nessa pessoa com firmeza e diz, cara, Deus te abençoe. Sabe? Pensa assim, Deus, universo, sei lá o que é que você chama, deseje pra essa pessoa, olha, eu desejo que essa mulher, essa senhora daquela cidade, no interior daquele estado lá, tenha uma noite abençoada, uma noite feliz, uma noite cheia de sorriso pra que ela tenha um sábado abençoado e não lembre que eu existo. Que ela tenha saúde, prosperidade, riqueza. Que a gente possa transformar a nossa vida e a nossa existência num instrumento de abençoar as outras pessoas. Mas sem a pretensão de que eventualmente eu seja abençoado. Não. Deixa Deus trabalhar, deixa o universo responder pra você. Deixa o universo responder pra você, porque você vai encontrar em algum momento um prazer tão grande em desejar coisas boas pras pessoas, que essa paz que você vai sentir vai ser o grande prêmio que você vai ter por isso. Eu acho que a gente consegue, pessoal, que esse vídeo seja assistido por 50 pessoas, por 30 pessoas. Eu convido você, faça junto comigo agora. Não precisa nem ser na hora que você for dormir. Pense na pessoa que você menos simpatiza na tua vida. E deseje pra ela agora tudo que você possa considerar de melhor. Experimente. O prazer de se libertar da raiva, se libertar do ódio. Parar de se amarrar as pessoas. Porque quando eu assisto esse banho de ódio, esse banho de sangue virtual, essa violência terrível que fazem contra pessoas, inclusive, que estão enfrentando problemas e dramas pessoais ferrados, porque eu sei o que é isso, eu olho pra essas pessoas e eu vejo como se fosse uma aura negra. Eu vejo como se fossem tentáculos. Sabe aqueles tentáculos de fumaça que passam em filme? Enredando a pessoa, entrando pelo nariz, saindo pelas orelhas. É isso que eu vejo, pessoal. E não porque eu tenho alguma visão especial, ou alguma mediunidade, ou coisa parecida. Não tem nada a ver com isso. É algo que se manifesta no físico. A quantidade de raiva, ódio, que determinadas pessoas exalam. E as pessoas que têm essa semente negativa, parece que se lançam atrás disso. naqueles ninhos de hater. Mas é isso, pessoal. Desejo a essa turma tudo que a vida tem de melhor. Que o sol possa iluminar cada uma dessas vidas. Que elas possam amanhã amanhecer com um sorriso no rosto. E principalmente com o coração em paz. Porque eu tenho certeza que é assim que eu vou amanhecer. Um abraço a todos. Tchau, tchau.